Corre, 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 corre... Olha que legal, trabalha! Nossa, eu sou lenda! Opa, e aí rapaziada, suave, sou o Strovi, tô aqui no comecinho do vídeo pra explicar pra vocês o que aconteceu. Esse vídeo, ele foi gravado de madrugada e não era intuito de ser um vídeo, e sim, a gente tava em amigos no Discord, então vai ter várias pessoas que estavam comigo nesse dia, e a gente tava conversando, falando coisas aleatórias, e o revogado, mano, ele é entretenimento puro, mano, e ele é um... Nossa, que cara incrível. Eu decidi gravar porque tava engraçado, pelo menos pra mim, no momento ele tava muito engraçado, espero que vocês gostem, peguei os melhores momentos, junto com a gameplay também ali de fundo, e espero que vocês gostem desse vídeo. Show! É o core, mano. Ele é hard... Nossa, tá bom, tá bom, perdemos. Cademos? Tá bom, perdemos. Sacudimos. Meu Deus! Ele tá em choque, ligou pro Batman. Ele é bem ruim, velho. Nossa. Dei a volta, peguei o boost, passei na rotatória. Ah, porra! Ai, né, todo dia que eu vi isso. Passou na rotatória. Nossa, eu tô muito louco, velho. Tô vendo, mano, você tá sacudindo o cara, velho. É muito ruim, velho. É ruim, é ruim. É ruim, é ruim, velho. Nozis. Nozis, velho. Eu acho que qualquer um é ruim, velho. Desafogado, não sai gol, velho. Relaxa, confia no Pops. Olha lá, olha lá, olha lá. O quê? Olha lá, olha lá. Salve, letrão. Que tenham. Revogas. Oi. Você tá bem, mano? Eu já falei, velho. Voquinha, psiquiatra, revogado. Ah, um boizinho. Olha ele, não fala nada com nada Ele só fala boa briga Cara, lá são um boizinho do nada É tipo aquele personagem do Jujutsu Que só fala bagulho de salmão É real, ele é muito bom Caralho, aquele maluque é literalmente revogado Revogado tem um poder nas palavras muito grande Do nada ele é boizinho Explode a casa de todo mundo Carlinhos Agnaga, velho O cara é muito bom Esse cara não dá, tem como fazer gol nele não Não dá, não dá, ele já tem 5 saves Ele e o Kassio tá do lado Corre, corre Esse cara tá capotando Mano, só o Superman tá soldando Tem um boost não Vou fazer mais um Olha o gol que é saído de brincadeira Eu falei, eu dominei errado, eu vou embora Acabou Sai um gol esquisitoide? Ah, padrão revogos É impressionante a maneira que eu consigo ganhar ponto com revogado Eu lembro que o da Pluto já chutou com revogos no screen porque ele fez um gol muito ruim Ele errou a bola, deu fake Real, ele só quitou Ele tomou fake com o quadro aí, direct todo fuleiro e quitou Mano, é SSL no... Ah, tem que ver o SSL Acho que ele deu um prato Eu não tava descenando por isso Eu não tava descenando por isso Eu não tava descenando por isso Eu sei que... Oh, deu Eu acho que aconteceu hoje Não fui eu, velho Passa a mão Só a mão Só a mão Eu sei querer, velho Fui digitar aqui e o bagulho tava aberto Caramba Falando em top 3 Deixa eu ver meus 6-mans Ah, top 4, mano Nossa, mas estruminho Viu, velho SSL na X1, mano Acabou O BR tá quase o pano por ponto Que porra é essa? Ah, boostei ele Eu falei Boostei ele Não deu não, velho Entreguei Entreguei Foi mal, KNS Foi sem ele Foi mal aí, mano Que isso? Agora muda teu nigg pra melhor amiga do... Cara, não, sou eu que controlo meu nigg Do KaniCastra Corre, corre, corre Olha, meu Deus Trabalha Nossa, eu sou lenda KNS Que isso, trovoada? Trabalha, cara Trabalha, cara Muda o nome dele Pra melhor amiga do nigg Não é, mas ele é meu melhor amigo Não é não, cara Como assim, não? Racha no elenco Não Racha no elenco Quando for apoio pro C Velocidade da bola Vai tá lá, trovão Racha no elenco Que? Não consegui pegar ele Flodeu o bagulho de trovo Fudeu, acabou Já era Perdemos Acabou, acabou, acabou Ele estava na sua mente Nossa Calma, mano Ele é muito calmo, já Calminha do BM Eu acho que eu vou começar Na calminha do Pedrinho Na calminha do Pedrinho Eu acho que o Brenox Tá muito bolado Eu acho que você ganhou Você acha que ele tá tipo Bolado, bolando uma arma? Reclamando da internet Sendo que ele tá com 5 com mega de gols Eu entendi a referência, hein? Bolado, bolando bolinho Bolou um bolinho, velho Era um dentro e dois fora Tchau Tchau Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, hein, Cainéz Dois dentro e um fora Diodom do cor, olha Bicha Me perdi Tava falando com o Marquinhos Tudo que eu vi foi o Cainéz falando borda preta Eu também, mano Eu fiquei, hã? Fiquei tipo isso Querendo dar a borda preta aí, velho? Vai ter um gol hoje, amor Querendo dar a borda preta Você não quer, né? Fiquei Ô, na real, mano Tô tentando entender aqui É duas horas da manhã quase Vocês tão... Mano Vai ter um golinho aí? Fazendo o menor sentido, velho Vai ter um golinho? Não tá de novo não, hein? Vai ter um golinho aí, seu rô Do net Tem como Não sabe ignorar Tem golinho pra você, Marquinhos Gostou de revogar Não dá, não Bolinho é muito bom, mano Pô, mas vai ter Vai ter bolinho de quê, mano? É um bolinho Bolinho de quê? Fubá Acabou Fala, fala Solados pelo CbitaPlayer É o Sebas, velho É o Sebastian Ah Ô, mano, então Deixa eu te falar um negócio aqui Tá gravando ódio? Ele me chamou pra fazer time, mano Quem? O Shozin Ah, mano, eu acho que é bom Ele é youtuber Nem sabe quem é esse cara Nem sabe quem é o Shozin, velho Ué, mano, ele tem nome de youtuber, cara É o suficiente Estamos em perigo, Strome Corra Para a colina Nossa Ai, que cara lixo, velho Aí, eu vou desistir Vou embora Ô, Tanicão Oi Você tá pra Bush Ou você tá pra Grand hoje? Hum Isso é importante saber, hein Os dois Grandando no Bush Como é que isso foi o gol, velho? Você vai querer jogar, né? Calma Mano Bora Ah, velho Os dois Sim É o meu Meu Que isso, velho Ah, alguém tá com vontade Parece a voz do Strove, velho De brincadeira, né? Mano, parece a voz do Eletro, velho Sério? Eu acho que sim, velho Mas tipo, bem de fundo, assim Como se ele tivesse Você tá bem? Eu senti um pouco de Strove aí, velho Esses caras tão de brincadeira, Eletro Você tá bem ou quer uma ajuda aí? Não volta a ajuda aí, mano É o revogadão dos melhores da Samba Não tem como, velho Nossa, você viu, mano? Não é a uma, hein, KN Não é a uma É a uma Vem, trovão Aqui é uma uva Ah, não Ah, velho Olha esse cara, velho Protelas Cara, imagina o revogas jogando blumz aí Ele gosta de pegar do meu piruzão Eu ia chapar Essa foi boa Quando? Vem, selando isso Vem, é só uma criança Né, mano Vem, tinha que ser assessorado isso aí, mano É verdade Mostra pro revogas o ódio que você clipou hoje, Eletro Qual? Dois troços Ah, essa foi boa Vamos cruzado Vamos Vamos O cara pareceu mó Personagem de desenho animado, mano Vamos Vamos Oh, oh Oh, Struve Struve, don't What are you doing? Itch, gente, Mike Itch, bro Vamos cruzado Vamos Nossa, tá muito fake esse áudio, vai tomando cruzado Vamos Vamos O que importa é que seja fake, cara O que importa é a essence Manda um link de novo, velho Nossa Que porra é essa? Caralho E aí? E aí? 10-10, né? Alguém tá tentando se comunicar com a gente, Falinha É um bom de estúdio? É Vale Agilidade Continua o revólver Se você quer ser Um tubarão Um tubarão Ah, não Um inks Como não tá nas nossas nadadeiras Eu, tá eu Esse cara não dá Cara, fala velho com nada nunca Meu Deus Alguém tá gravando essa copa pra você Faz dois anos que eu falo que a gente tem que comprar um psiquiatra pra ele Comprar Um psiquiatra Tipo um anão, velho Eu tava querendo comprar um anão Comprar um anão? Faz dois anos que eu quero comprar um anão Não, mano É pra comprar o revogas, velho Dolly, dolly Falando aí do te curtir Quem tá bem hoje, velho? Quem tá bem? Eu tô bem, e você? Quem nesse? Namora comigo, velho Ele te ama O que que tá acontecendo, tio? Se alguém dar um tiro na minha cabeça